Jovem Pan contra a Dengue. A Vigilância em Saúde tem feito plano estratégico de contingência, trabalhado com todos os 645 municípios, no monitoramento, no painel de monitoramento diário, para que a gente possa ter o número de casos, o número de óbitos atualizados, dando transparência a esses dados. Também nós temos o manejo clínico, organização de serviços com aulas para todo o estado de São Paulo, temos trabalhado muito com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde e COSEMES para que essas ações sejam estendidas. E é muito importante, eliminação do criadouro. Estamos trabalhando em conjunto com 645 municípios, defesa civil, secretaria de comunicação, secretaria de meio ambiente para eliminação dos criadouros. A Vigilância em Saúde deve ser acionada pela Unidade Básica de Saúde na sua notificação. Para isso nós fizemos notas informativas para que os municípios também possam, de forma muito rápida, notificar seus casos, atender seus pacientes e encerrar esses casos. E nós temos dado suporte a todos os municípios. Jovem Pan contra a Dengue